Na véspera do tradicional 7 de setembro, hoje o trabalho foi acelerado para deixar a Esplanada dos Ministérios pronta para o desfile da Independência. Quem passou por lá conferiu os preparativos, entre eles o ensaio dos pilotos que vão comandar a festa do ar. A reportagem é de Carla Vatier. Tudo quase pronto na Esplanada para as comemorações do 7 de setembro. O trabalho não para. A turma comandada por Zenilda capricha na limpeza para deixar tudo organizado na tribuna de autoridades. Deixar tudo limpo para amanhã. Amanhã o pessoal chega aqui, 7 horas já está tudo pronto. O desfile aqui na Esplanada começa às 9 da manhã. A expectativa de público, segundo os organizadores, é de 30 a 35 mil pessoas. E seguindo a tradição, além das apresentações em terra, haverá show também no ar. Hoje foi dia de ensaio. Uma simulação de reabastecimento com o avião Hércules e os caças Mirage 2000. A movimentação no céu atraiu vários curiosos. Eden não resistiu. Conta que parou o que estava fazendo para acompanhar a passagem dos aviões. É muito bonito. É lindo. Coisa que a gente vê pela televisão, agora a gente viu ao vivo, né? Muito bonito. Amanhã então? Amanhã vai ser 10. Amanhã é que nós vamos fazer o desfile completo. Hoje nós só tínhamos os líderes, as aeronaves isoladas, para marcação de tempo. Amanhã, a partir das 9 horas, então, nós teremos todo o desfile completo. Sete aeronaves da Escola de Ilha da Fumaça, aeronaves da Força Aérea Brasileira, da Marinha e das polícias. E também das empresas nacionais. Sete aeronaves da Força Aérea Brasileira, da Marinha e das polícias.